Falou bem, Renato, falou bem. Ô, Renato, sabe quem também tá revoltado? É difícil ficar calmo. Sabe quem também perdeu a paciência, Renato, e estão todos muito tristes? A família daquela moça que morreu, Renato, na batida de carro com o motorista embriagado lá no Xodó Marise, Renatão. É tanto caso que a gente tem que perguntar qual, né? É o de Igarapé? É o da 040? Qual motorista bêbado que fez M agora? Esse é o do Xodó Marise, Renato. Da modelo, né? Da modelo. Mamãe, mamãe. Formado em direito. Uma mãe que deixou o filhinho órfão por causa de um motorista embriagado. A Lorena Duarte mostra pra gente essa manifestação e já mandamos aqui um abraço a essa família. Um abraço a todo mundo aí no Xodó Marise. Que tristeza, hein, Lorena? Amigos e parentes da jovem interditaram a rua Joaquim Clemente, onde a batida aconteceu no bairro Xodó Marise. O pessoal todo aí, o bairro, sentiu a dor da menina. Então tem que ter justiça. Larissa Rodrigues, de 27 anos, estava de moto com uma amiga quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. Segundo testemunhas, o motorista de 31 anos que apresentava sinais de embriaguez tentou fugir do local, mas foi impedido por populares. Segundo amigos, Larissa passou por duas cirurgias e teve morte cerebral anunciada pelos médicos, mas ainda segue ligada a aparelhos. A outra jovem, que estava na moto, também está internada em estado grave no hospital Risoleta Neves. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal cuposa na direção de veículo automotor. A justiça estabeleceu uma fiança de R$ 65 mil e o uso de tornozeleira eletrônica para que o suspeito seja solto. A carteira de habilitação dele foi recolhida. Olha, Tiago, é outra coisa. A gente falou dos furtos, que é uma vergonha no Brasil. O crime de trânsito é uma vergonha no Brasil, né? Tem que ser... Eu sei que tem lei demais, mas a gente tem que criar uma norma para o crime de motorista chapado e embriagado, porque ficar culposo, dólar eventual. Culposo, dólar eventual. Ninguém se acerta e aí... Isso tem que ser enquadrado como assassinato, Renato. Se assassinato... Vamos falar, homicídio é uma qualificação de dirigir bêbado. Homicídio qualificado, dirigir o bêbado. Como já é em várias partes do mundo, né, Renato? Ah, pelo amor de Deus, cara, olha só esses dias, hein, tivemos o ciclista, o Eduardo, lá na BR-040, essa moça, tadinha, lá no Xodó Marise e também um rapaz lá em Garapé, que eu tô acompanhando essa história, tô levantando aí, também, motorista embriagado. Quantos casos nós vamos contar, e quantos cortes vamos enterrar com essa pouca vergonha de gente que quer dirigir no estado do lobisomem da mente?